Câmaras setoriais vão propor ao governo o plano de desenvolvimento econômico. O encontro realizado em Teresina reuniu representantes de câmaras setoriais, técnicos e representantes do governo. O encontro envolveu técnicos, secretários de Estado, lideranças políticas e membros de 26 câmaras setoriais organizadas no Piauí. O esforço foi atingido, o lançamento de bases para uma proposta de desenvolvimento econômico para o Piauí e as cadeias produtivas com papel fundamental. Um passo muito além que a gente conseguiu, fazendo com que juntássemos o poder público e privado, fazendo com que cada instituição, tanto essa privada como a pública, ela possa nos ajudar, favorecendo assim esse crescimento, viabilizando. Hoje a gente vai estar tanto com o pessoal da UESP, com a parte da pesquisa, com o pessoal da Embrapa, e como também com as instituições financeiras. O Banco do Brasil, nós só tínhamos como parceiro, principalmente no Alho, o Banco do Nordeste, mas está alencando aí um passo muito além que é para a nossa cadeia produtiva. É fazer com que o produtor tenha, de qualquer forma, uma sustentabilidade financeira para as suas produções. Então, parabenizo essa forma hoje, unânime desse workshop, através do nosso coordenador das câmaras setoriais, o Sérgio Vilela, fazendo com que una todo o poder público com as câmaras setoriais. Representantes do governo aprovaram a ideia e anunciaram apoio à proposta das câmaras setoriais. Nós acompanhamos todo esse processo como presidente da FAPEP, da Fundação da Para-Pesquisa, agora como diretor-geral do EMATÉ, como braço executivo das câmaras setoriais voltadas para a agricultura familiar. Então, cada câmara setorial elegeu suas prioridades e assim que o governador autorizar o encaminhamento para a Comissão de Gestão Financeira do Estado e a Comissão de Gestão Financeira autorizar uma ideia de orçamento para essas câmaras setoriais, a EMATÉ já está preparada para lançar chamadas públicas para as universidades, para a Embrapa, para as câmaras setoriais apresentarem os projetos para a elaboração do projeto e a execução do projeto com assistência técnica, com foco na produção, na agregação de valor dos seus produtos, na comercialização para beneficiar cada vez mais os agricultores familiares, suas entidades, suas associações para que a gente possa melhorar o índice de desenvolvimento humano de cada município do Piauí. O secretário de Mineração do Estado também manifestou apoio. O que nós queremos é que haja uma integração entre mais diversos setores, da apicultura, das energias renováveis, do mel, da piscicultura, do artesanato, da câmara dos hospitais, enfim, os mais diversos setores que a gente possa então buscar essas ideias e que haja um planejamento. Nós temos um hábito no Brasil, que é secular, do imediatismo. Entra o governo, planeja. Muda o governo, muda também o planejamento. Então, nós vamos fazer um documento para planejamento de longo prazo, de médio prazo, e que a gente possa tirar daí uma segurança para os investidores. Eu acho que isso ajuda a encontrar soluções mais rápidas, tipo, tem um segmento que está com um problema na importação de embalagens, ou de comercialização, mas tem uma trava na fazenda, ou tem um problema de um fornecedor, de uma regulação. Então, isso, as câmaras vão ajudando a dirimir essas questões. Eu acho que isso ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento e de superação dos desafios. O coordenador das câmaras setoriais do Estado justificou a iniciativa. O setor privado, junto com o setor público, se reuniu durante alguns anos, fez diagnósticos, elaborou um conjunto de problemas que atingiam mais diretamente cada setor, 26 setores da economia. Isso se transformou num documento. Daí, nós convidamos 45 instituições para discutirem um acordo de ação, de atuação para resolver esses problemas. As instituições vieram, aprovaram esse acordo, esse pacto. Agora, nós vamos dar os próximos passos, que é a assinatura desse pacto, com a presença do governador, numa solenidade, daqui a alguns dias, quando houver agenda por parte do governador. Em seguida, a constituição de grupos de trabalho, de várias, interinstitucional, para resolver problema por problema dessas 26 câmaras setoriais. Então, isso é a reunião de propósitos, de bons propósitos, de cada instituição, com as vaidades deixadas de lado, com os interesses partidários deixados de lado, tudo voltado para o atendimento e o apoio ao desenvolvimento econômico do Piauí, que precisa avançar muito. E os problemas também são muitos.